Abertura 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 Aí, preta, tá gostoso de chimarrão, hein? Sem Deus, nós não existo. Ô, Dinho, opa, fala aí da festa, como é que tá? Eu vou me encantar um verso, a minha ideia domina. Vou fazer este meu verso, que é coisa que me combina. Eu tô tomando Skol, não tô tomando Cangebrina. E o meu verso vai pra ti, que veio lá de Santa Catarina. Obrigada! Truca o seu abobo, tá avisando aí, vamos, truca! Eu não quero falar nada. Pode falar um pouquinho, hein? Vai, vai, deixa eu não ver. Aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.